Basta passar pela Rua da Estrela em Santo Inês para se deparar com a decoração que se tornou marca registrada por aqui. A decoração natalina mistura a simplicidade com a dedicação e a força de vontade dos moradores. Em tempos de pandemia e de dificuldade, a união dos moradores tem feito a diferença por aqui. Um dos idealizadores da decoração é o seu José Aguiar, que disse que esse ano os moradores até pensaram em não fazer a decoração. Mas basta um dos vizinhos começar o trabalho para todo mundo botar a mão na massa. Por conta da extensão da rua, boa parte do material usado na decoração é reciclado. Aqui, no lugar das tradicionais renas do Papai Noel, as bicicletas é quem vão ajudar na missão do Bom Velhinho. Um sofá velho e algumas madeiras foram transformadas na casa do Papai Noel. O presépio mostrando o nascimento de Jesus Cristo também foi confeccionado pelos moradores. A comunidade é a rua completa, a gente se empenha, todo mundo junto, todo mundo colabora, todo mundo participa, todo mundo ajuda. E estamos aí, fazendo aí. Já é o quinto ano com isso que a gente está fazendo. E vamos continuar, confia em Deus, viu? A ideia é pegar boa parte de material reciclado para aproveitar e mesmo com material reciclado fica tudo muito bonito. Fica tudo muito bonito, com certeza. A gente pega o material, a gente consegue um pouquinho ali, outro ali e vai fazendo. Tem a criatividade, principalmente as meninas, as mulheres daqui da rua, que participam com a gente todo ano. Elas são muito criativas e estamos aí, estamos fazendo. José Aguiar fala da satisfação em realizar o trabalho que começou há quatro anos e que vem encantando quem passa pelo local. É uma maravilha, é uma benção de Deus. E a gratidão, é uma gratidão muito grande. Você vê as pessoas passam aqui na rua e vem agradecer, tá dentro? Tá aqui esse senhor que terminou de chegar aqui para dar parabéns para a gente, né? Pela rua, pela qualidade do trabalho da gente, viu? Isso é muito importante para nós. Eu quero dizer a vocês todos que Santo Inês está de parabéns por ter uns moradores, né? Uma rua tão bonita como essa aqui, apesar de eu ser radicalizado no Rio de Janeiro, mas eu acho isso aqui muito importante. O agir deles aqui, ó, fizeram ali o presépio, né? De Jesus ali, uma rua que realmente vive o tempo de Natal, né? Muito difícil isso, nesses lugares por aí. E eu estou aqui para dar os parabéns para esse pessoal dessa rua aqui. Muito importante isso que eles estão fazendo aqui, a porta. À noite, as luzes dão um tom especial na decoração e quem passa pela Rua da Estrela, no período natalino, fica encantado com o espírito de Natal e com a iniciativa dos moradores. Música 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 Música